Música Esta pastelaria Paris existe há 40 anos. É das pastelarias que, pelo que eu sei, aqui da Oeiras, das mais antigas e com um fabrico qualificado. Eu já estou cá há 18 anos. Eu comprei isto, esta era uma pastelaria que estava a precisar de ser melhorada. Então nós estamos a investir aqui para melhorar o património e melhorar a minha qualidade. Penso eu que na qualidade. Então a história da Cajada de Oeiras foi o Sr. Carlos Malato que quis e decidiu concorrer a entrar num concurso de sessaria. Ele tem muito jeito para a doce, aliás. E então teve um ano a investir e a fazer experiências até chegar a este produto e realmente depois concorreu ao concurso de 2002 no Alto Alentejo. Um doce, com esta Cajada, ganhou o primeiro prémio. E em 2007 a Câmara da Oeiras estava associada ao projeto e medalhou-a com uma medalha de mérito. E a partir daqui nós queremos continuar com a receita original, manter a regionalidade e a ver se vamos promover mais daqui para a frente esta receita da Cajada de Oeiras, que no fundo é um doce que está ligado à história. Foi criado aqui por um orense e queremos manter aqui em colaboração também com a Câmara e com o património aqui de Oeiras para ver se isto não é esquecido este doce. O principal ingrediente disto é a castanha. A castanha, depois leva, também leva o queijo e entre outras coisas que fazem parte do segredo. É um doce que não é muito doce. Aliás, eu acho que é pouco, muito pouco doce. Não tem praticamente gordura. Acho que não tem gordura nenhuma. Também leva ovos, como é evidente. Mas pronto, o resto é o segredo da Cajada, não é? Não podemos revelar. Mas o melhor eu acho que é mesmo experimentá-la. O que vai bem com a Cajada de Oeiras é, entre outras coisas, o café e o outro, é o... casa muito bem com o vinho de Carcavelinhos. É um... acho que é um casamento perfeito e é uma simbiose que fica muito bem. E que, aliás, já está testada e bem aprovada aqui em Oeiras. E que, aliás, já está testada e bem aprovada aqui em Oeiras.